O turminha, então vamos começar a fazer a preparação já pra esperar só o motor funcionar pra ela andar. Então o que falta fazer aqui ó? Tem uma coisa aqui que tá incomodando eu, que é esse suporte aqui ó. Eu vou melhorar ele hoje. Já vou montar o conjunto de pedal, vou pôr o cilindro de freio no lugar e a embreagem. E a alavanca de marcha já tá aqui ó. Já tá funcionando. Posso até dar uma alongada nela também. Qualquer coisa eu já dou um jeito nisso aqui hoje. E já vou deixar fixa essa coluna pra ficar já o volante preso, apertado, tudo aqui ó. Que aqui tá tudo surto ainda. Os pedal, eu preciso lembrar como é que é que monta isso aqui. Que é, caiu a mola, o eixo. Eu não sei a posição correta, mas a gente descobre como que é. E o cilindro de freio também que eu não sei onde que tá. Mas vamos procurar. Então primeira coisa. Bom, aqui tá tudo certo ó. Agora eu fiquei com um buracão aqui pra manutenção. O limpador de para-brisa ficou sensacional. Eu preciso fixar ele direito, já colar essas peças aqui no lugar. Pra não mexer mais, porque depois que eu fechar aqui, aí não mexe mais. Apesar que tem bastante espaço, se eu precisar fazer manutenção, tira a tampa e ajeita tudo né. Então primeira coisa, eu vou... Vou ajeitar essa coluna. E já vamos deixar esses pedaos no lugar. Acelerador também. E é isso aí, vamos mandar a blasa. Turminha, então vocês sabem que tudo o conjunto de pedal e coluna de direção fica preso no painel. Então, aqui ó. Aqui vai um parafusão M10. E aqui dois M8. Sabe o que que acontece aqui? Eu quero dar um acabamento nisso aqui. Deixa eu só prender um alicate aqui ó. Eu quero dar um acabamento aqui na coluna. Só que essa chapa é gigantesca. Eu tenho que diminuir o tamanho dessa chapa. Pra ficar uma capa aqui em cima, bonita, arredondada, já encaixando no volante. Então eu vou diminuir isso aqui. Eu tava vendo aqui embaixo ó. Tem bastante espaço aqui ó. Pra mim pôr tipo dois parafusos, três oitavos e as porcas ficarem embutidas aqui dentro. Uma de cada lado. Então eu vou cortar rente aqui ó. Rente com esse suporte aqui dos dois lados. Ele vai, ele vai diminuir bastante. Ele vai diminuir uns quatro centímetros quase ó. Do tamanho dessa chapa aqui inteira. Vai ficar bem melhor. Então eu vou cortar e depois eu vou ver como que eu vou fazer pra embutir dois parafusos aqui. Eu quero que os parafusos fiquem fixos. Só pra mim subir a coluna, pôr as porcas e apertar. Esse parafuso eu não quero que ele saia daqui. Porque se eu fizer uma capa aqui que ela fique fixa. Eu não vou ter como colocar o parafuso. Então ele fica, o parafuso fica fixo. E aí é só subir e apertar por baixo. Tá bom? Tá bom? Vamos ver como que ficou. Bem menorzinho. Agora se eu fizer uma capinha aqui ó. Ela fica estreitinha aqui ó. Agora eu vou pôr um ponto de solda em cada parafuso desse. Que daí eu não preciso mais mexer. Embaixo e em cima fica tudo no lugar. É só vir com as porquinhas com o parafuso e tá preso. Ó, quase cortei o painel no meio ó. Nem percebi. Vim descendo cortando aqui. Quase foi. Mas aqui a outra peça encapa né. Bom, vou colocar dois pontinhos aqui. E depois nós já vai descobrir como é que monta esse conjunto de pedal aqui ó. Dormenho, então tá aqui ó. Cilindro de freio, a borrachinha. Já tá com o reservatório. O pedal tá aqui. Os parafusos aqui agora eu vou descobrir pra que serve cada um deles. O cabrestinho aqui do... Do freio. E aqui deu certo ó. Mostra aqui. Então aqui o parafuso tá fixo. Ele não vira. Eu solto a porca. Vou descer na coluna, tiro a porca. Eu tenho bastante espaço aqui pra virar a chave e tudo aqui ó. Então beleza. Agora eu tenho que descobrir como é que eu monto isso daqui. É só mais posição de mola, essas coisas né. Porque ele vai ter que encaixar aqui dentro né. Então, no caso, nesse sentido aqui. Aquela regulagem que eu fiz né ó. Então ficou prático porque eu regulo a posição da embreagem. Por esse parafusão. E o freio não tem regulagem. Quer dizer, tem regulagem. Só que você regula uma vez só né. Dá uma folguinha no pedal de freio. Aperta essa contraporca. E acabou. Então vamos lá. Vamos ver como é que é que monta tudo isso daqui. E daqui a pouco nós já vai com esse painelzão pra lá de novo. E daqui a pouco nós já vai com esse painelzão pra lá de novo. Turminha, agora ficou tudo certo ó. Agora nós descobrimos como é que é a posição de mola. Tudo aqui dentro já engraxou. Já tá tudo montado direitinho ó. O freio, o sistema de freio também ó. Perfeito. Agora aqui, bom, regulagem, reservatório tá aqui. A coluna tá perfeita né. Vamos virar ele do lado certo agora. Aí. No caso, é isso aí ó. Eu vou voltar ele num lugar lá. Porque agora nós temos que identificar um monte de coisa aqui né. Caninho, por onde vai passar caninho. Comprimento dos caninhos de freio. Cebolinha do interruptor. Aqui do sistema de freio. Pra ver se nós já trava ele num lugar. Já parafusa tudo e não mexe mais. Tá bom? Vamos lá. Turminha, então aqui está indestrutível, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Deixa eu só apertar a porta do volante aqui. Aqui está um pré-alinhamento, eu não tenho certeza absoluta, na hora que estiver andando, você realmente vai ficar aqui, mas só que eu não posso largar solto isso aqui, senão acaba estragando o volante, esforçando ele aqui. Eu vou dar uma encostada nele aqui, mais ou menos. Olha como é que ficou isso aqui, não balança para lado nenhum, o painel ficou muito rígido. Deixa eu mostrar aqui dentro. Olha turminha, aqui dentro ficou assim agora. Está vendo? Então o cabo de freio, o cabo da embreagem, eu encaixo aqui, passa por dentro daquele furo. Reservatório de óleo, eu tenho um acesso muito bom aqui para pôr o óleo ali dentro. Manutenção no sistema de freio, não é a única coisa que vai encher um pouco o saco, é colocar os caninhos lá na frente e a cebolinha. Mas olha o resto. Tenho muito espaço aqui. Bom, beleza. E a coluninha ficou legal agora, né? Olha aqui, olha. Como ficou estreitinho agora para mim poder fazer a capinha daqui, olha. Então essa capa, ela vai fazer o seguinte, ela vai vir encapando tudo aqui e dando acabamento aqui, olha. E aí vai ficar legal também. Bom, o pedal está lá, só falta o acelerador agora. Beleza pura. Turminha, então só para nós dar uma embelezada aqui, para ficar um chuchu, né? Olha. Que fofo. E a tampa daqui, né? Ah, essa parte de baixo eu vou modificar ela. Depois eu vou ter que dar um jeito aqui nessa parte de baixo aqui. Bom. Então tá aí. Agora nós vamos parar um pouquinho para almoçar. Daqui a pouco nós voltamos. Ó, turminha, então aqui ficou chique demais, viu? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pôr o cabo da embreagem no lugar, para o pedal já ficar firme aqui em cima. E já vamos começar a criar uma alavanca de marcha aqui, ó. Bom, primeiro a gente já liga a embreagem, já vai ter a embreagem e a marcha e direção, né? Depois só vai faltar freio. E, ó, passa o cabo aí para mim. Ó, turminha, como que ele funciona. Mostra lá, Rê. Aqui tem a ponta do cabo, né? Encaixado aqui. Tem essa meia lua de nylon. E ela funciona assim, ó. Ó, muito macio, muito leve. Agora mostra o bracinho do câmbio ali, Rê. Pode pisar. Ó, turminha, então os pedais estão aqui, ó. Só preciso posicionar o banco na posição certa. Ó, embreagem, freio. Agora a marcha, ó. A marcha é o seguinte. Esse câmbio, ele tem um engate bem curtinho, ó. Ó. Ele é bem curtinho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tipo uma alavanca, estilo dos carrão dos... Os Muscle Car dos anos 70. Eles têm uma alavanca de marcha chatinha aqui, ó. Então ela começava larga e aí acabando fininha. É, eu vou fazer uma desse jeito aí, com material de 8 milímetros. Então eu vou modelar esse braço e já vou fazer uma bola aqui. Essa alavanca vai ficar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui ela vai ficar. Em neutro. Vocês vão ver que legal que ela vai ficar. Vou começar a fazer aqui. Vocês já vão entender como é que é. Aí eu vou remodelar que isso aqui tá muito feio, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Bom, ela tem uma... Tipo uma chaveta, né, ó. Pra... É... Travar ali. E ela sai assim. Daí só fica o pirulito do câmbio esperando ali. Mas isso aqui, ó. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Pra que vai ficar bem mais bonito. E uma alavancona bem estilosa, tá bom? Aí vocês vão acompanhando aí. Ô turminha, eu tava medindo lá. Se eu pegar daqui até a ponta. Só da haste de ferro. É... 30 centímetros. Eu vou fazer. Então 30 centímetros. Vamos marcar o comprimento de 30 aqui, ó. E vamos... Vamos analisar aqui, ó. Como que ficaria legal. Quanto de largura aqui e acabando em quanto ali, ó. Eu acho que é aqui, ó. Depois vai dar um acabamento dos dois lados, né. Eu acho que aqui fica bom, hein. Aí depois eu pego um tipo uma rosca, ó. Corto um pedaço de parafuso e sorto aqui na ponta. Pra rosquear a bola. É. Eu acho que assim vai dar. E não fica uma alavanca tão pesada. Porque a parte que vai fazer mais força. Ela fica bem perto aqui, né, ó. Onde vai fazer mais força, fica bem perto aqui. Ela vai ficando cada vez mais leve. Chegando aqui em cima, né. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer ela assim, ó. Vou tentar fazer um corte bem reto aqui. Depois nós dar um acabamento e deixar linda essa haste aqui. Eu vou fazer o que eu vou usar pra pôr na abelidona. A patroa que lembrou, eu nem lembrava a Maia. Eu ganhei de presente essa caveira. Quer pôr aqui, ó. Aqui, ó. Eu ganhei de presente essa caveira. Eu acho que faz mais de cinco anos que eu ganhei essa caveira aqui, ó. Tava guardada nas coisas lá. A patroa lembrou. Ah, aquela caveira de alavanca e tal. Eu vou usar ela na abelina. Ó. É, aqui é uma rosca 12 milímetros aqui embaixo. Eu vou usar esse parafuso Allen pra fazer a extensão da alavanca. Mas eu vou afundar um pouco esse furo. E vou alongar essa rosca. E controlar o aperto pra ela parar na posição certa. Então eu vou fazer isso aqui agora. Enquanto o Leandrinho vai dando acabamento lá. Eu vou afundar e aprofundar essa rosca aqui. Eu quero que essa parte lisa aqui, ó. Esconda a rosca. Então eu quero que ela venha até aqui, ó. Então ela vai entrar tudo isso aqui lá dentro. Daí eu passo uma cola. Aperto na posição certinha. Secou a cola. Não mexe mais. Ela vai ficar olhando pra cima assim, ó. Depois vocês vão ver que legal que vai ficar lá, tá bom? Então eu vou mandar a brasa. Já vou dar um talento aqui. Enquanto isso o Leandrinho vai dando um talento lá. Ô turminha. Essa é uma resina. Ela é meio quebradiça, tá vendo? Ela lasca. Eu tenho que tomar cuidado pra na hora que eu for furar isso aqui. Não atravessar de repente dentro do olho aqui que é muito fundo. Alguma coisa assim. Eu vou fazer uma marcação na broca. Porque eu também não tenho como prender isso aqui aqui. Eu vou ter que segurar na mão. Então, ó. Isso aqui é uma dica, ó. Pega um pedaço de fita crepe. Média a profundidade que você vai ter que usar aqui, ó. Que você precisa. Média a profundidade. E faz uma marca na broca, ó. Aí não tem perigo de se afundar mais do que o necessário. Então você vai sempre analisando a fita crepe, ó. Eu vou segurar aqui com a mão. Eu vou subir a minha mão. Não vou puxar aqui, ó. Aí eu vou controlando aqui. Com bastante cuidado. É plástico. Não tem perigo. Eu seguro bem firme. Eu não posso deixar ela girar na minha mão aqui, ó. Então eu seguro com as duas mãos bem firme. E vou subindo, tá bom? Então chegou na fita crepe. Para. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Vou baixar um pouquinho aqui. Segurar bem firme pra ela não girar na minha mão. Pronto, chegou na fita crepe. Ela tem um cheiro de... Parece massa plástica. Cheiro bem forte. Bom, vocês viram que é seguro. Mas quem não tem experiência, eu não aconselho a fazer isso. Porque se ela der uma enroscada, escapar da mão, ou se ela quebrar, a broca vai furar a sua mão. Então é só quem tem experiência fazer um negócio desse, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou aprofundar essa rosca aqui, ó. Pronto. 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 intermenter é o seguinte ó aqui é o ponto de aperto ah ficou perfeita rosca tá vendo Essa haste lisa entra lá dentro Então desaparece a rosca Fica feio aparecer no resto de rosca Eu vou fazer o seguinte Eu vou apertar aqui O suficiente, porque se eu apertar demais Ela pode rachar no meio Um aperto firme Beleza, o que eu faço agora? Eu faço uma marca aqui Eu vou pegar bem no centro do nariz da caveira E vou fazer uma marca no parafuso Aqui Eu sei que aqui é o centro do aperto Então quando eu for soldá-la Na alavanca, como ela vai ficar olhando Para cima, eu soldo Certinho aqui, nessa marca que eu fiz Da caneta aqui Então eu vou tirar ele agora Deixa eu só também fazer uma marca Onde ele acaba aqui Bem no pé aqui da caveira Agora eu vou tirar Vou tirar Vou cortar ele aqui Vou fazer um bisel Que não é uma ponta de lápis Vou deixar ele apontado Para a hora que eu soldar Isso aqui ele ficar maciço Lá na alavanca Tá bom? Não, não é uma ponta de lápis Ô turminha, vamos ver se o zoiômito laser ficou bom? Fazer um teste, fazer ela virar aqui no turno, pra ver? Pera aí, deixa eu achar a marca. Aqui, ó. Vamos ver? É pra virar retinho, né? Ó. Ó, retinho, senão essa ponta aqui ia tá fazendo assim, né? Então eu vou fazer o seguinte, como tá bem reto, eu vou dar um passe aqui, pra ficar bem lisinho ali, ó. Pronto. Agora ficou chique mesmo. Perfeito. Turminha, agora aqui é o seguinte, ó. Então, sobrou só essa pecinha, né? Aqui tá em neutro, agora também... Não, tá em neutro, sim. Ah, tá. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui é neutro, né? Vou trabalhar aqui, pra ele não se movimentar. E eu já vou simular a alavanca aqui, ó. É, o certo é deixar ela aqui, ó. Aqui vai ficar top das galáxias. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que tirar um pouco aqui dessa ponta, ó. Tirar um pouco dessa ponta, porque daí o que eu faço? Eu seguro aqui, ó. E o Leandrinho põe um ponto de solda lá. Uns dois pontão no capricho ali, ó. Pra ele não mexer mais. Vai ficar top. Olha onde que ele tava. Escondido. A orelha, tudo cheio de E.T., de aranha. Sabe por que ele fica escondido? É que nem aqueles donos de empresa que chegam a paisana nos lugares pra ver se a gente tá trabalhando direito, né? Ah, danado, ó. Bom, então, ó. Vou só dar uma tirada aqui. E nós já vamos soldar ele aqui, ó. Turminha, olha que alavanca top das galáxias, ó. Que sensacional que ficou isso. E ficou leve, né? Só essa ponta aqui é pesada. Mas que não importa, porque já tá ali, né? Mas aqui ficou muito leve, ó. Essa ponta aqui ficou muito leve. Bom, é... Vamos montar lá? Então, agora, é só encaixar a bitela, né? Ah, mal, olha. Ele ficou... Ah, encaixou. É, porque teve muita solda aqui, né? Por isso que ele... Ele deu uma fechada. Mas encaixou, ó. Ficou até mais justinho, né? Isso aqui também é uma dica. Às vezes, se você fizer um acoplamento de alguma coisa muito justinho demais, entrando quase que batido, você colocar solda naquela região ali, às vezes você nem consegue montar a maia. Pode acontecer isso também. Tem que sempre ficar esperto com isso daí. Mai, ó. O que que é isso que passou ali? O que que é? O Júnior? O Júnior fazendo o quê? Andando de moto. Ó. Então, aqui agora, ó. Beleza. Agora é só parafusar a caveirona, ó. Quem me deu de presente, muito obrigado. Faz muito tempo que ela tá guardada. Mas agora tá aqui, ó. Agora ela tem que olhar pra cima. Ó, apertou. Bom, agora. Ó, ó a pegada, ó. A pilotagem, ó. Vou pôr o banco até mais pra trás um pouco. Pra minha perna ficar esticada aqui, quando eu pisar na embreagem. A pegada do volante aqui tá perfeita pra mim, ó. E ó a marcha, ó. Na mão. Vamos engatar tudo aqui agora, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré. Tudo na mão, ó. Sensacional. Ficou espetacular. E ela ficou olhando pra cima, né? O crânio aqui, a pegada aqui, mais anatômica, na mão, né? Ó. E o crânio olhando, olhando pra frente, lá. Sensacional. Ficou chique demais. Bom, é isso aí. Agora eu quero ver se no próximo vídeo eu deixo o freio dela funcionando. Aí vai tá tudo funcionando, ó. Marcha, direção, embreagem, freio. E o limpador de para-brisa que já tá montado lá dentro. E depois a parte elétrica, né? Pra fazer ela andar. É lógico que tem muito acabamento pra fazer. Vocês devem estar pensando, por que que não deu acabamento no painel antes de montar? Se eu for mexer com o acabamento disso aqui, eu fico doido. Então, estando aqui, a gente pode dar acabamento aqui mesmo. Existem muitos carros que o painel é de aço e faz parte da carroceria. Que nem a pretona é assim. Quando você vai dar acabamento no painel, você faz tudo ali. Empapela, joga um pano aqui, lixa, faz tudo que tem que fazer. Pinta aqui no lugar mesmo. E beleza. É como isso aqui agora se tornou uma peça fixa da abelina. Não sai mais daqui. A única coisa que vai dar trabalho é ligar os caninhos de freio ali. É isso aí que vai deixar nós louco. Mas nós vai conseguir. Eu tô até pensando em tirar o reservatório pra fazer tudo que eu tenho que fazer. Depois eu coloco o reservatório de novo. Mas aí, vamos deixar pra um outro dia. Que hoje a gente já conseguiu adiantar bastante aqui já pra ela poder andar. É só falta o freio, pra falar a verdade agora. Esse freio vai dar um pouco de trabalho, mas também funcionou o motor. Tudo que a gente precisa, a gente já tem. É lógico, tá sem para-brisa. Tem um monte de coisa pra fazer, né? Porque ela vai desse jeito, poragem, né? Daí com o motor funcionando, daí é que a gente vai começar a pensar em acabamento de tudo isso daqui. Que a gente precisa funcionar esse motor. Pra saber se precisar mexer em alguma coisa. Não adianta a gente já encher de acabamento. Já meio finalizando a abelina. E depois alguma coisa não deu certo e ter que mudar. E ter que refazer tudo que já tá pronto. Então, não tem nada pronto. A gente refaz. Ficou bom. Aí sim, vai pro acabamento final. Tá bom? Ô turminha, mas então é isso aí. Mais uma etapa concluída com sucesso. Agora vocês vão ver nos próximos capítulos. Logo, logo, nós já libera a Belenona. Vai embora. E nós vai agarrar firme no jipão aqui, ó. Lá do Alto Mogi. Eu não sei ainda como é que tá a votação lá. Os meninos lá do Alto Mogi que vai ver a votação. Pra ver qual vai ser o nome dele, tá? E aí nós já vamos pôr esse jipão pra rodar também. Tá bom? Ô turminha, mas então é isso daí. Tudo que vocês precisarem dos meus patrocinadores tá tudo aqui na descrição. Tem cupom de desconto Loja do Mecânico. Cupom de desconto Pneu Store. E não esquece de seguir o no Instagram. É arrobaLeandroTorneiro. Segue lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!